é só o seguinte a hoje na minha primeira corrida no i food né eu tava olhando aqui apareceu aqui a opção agora a gente avaliar estabelecimento restaurante no caso né e pegar aqui um pedido aqui no camarão inbox aqui no em águas claras e eu me deparei com essa situação galera o que pessoal já tá aqui ó vamos fazer o seguinte né joinha agradecemos pela sua resposta sua opinião é muito importante para melhorarmos cada vez mais lembrando que se você colocar um joinha para baixo aí vem a opção de você colocar a descrição lá tá bom o que que aconteceu relatar o problema que está acontecendo então já tá aqui acabei de fazer aqui a avaliação não teve nenhum problema deu joinha para cima então é assim que funciona tá bom então isso é muito importante para nós que é motor boy porque você se você sofreu sofreu alguma discriminação algum algum mal entendido é alguma coisa acontecer o restaurante fez alguma coisa com você ele ameaçou filha sabe como é que é né o problema acontece muita discussão com motoboy entre motoboy e estabelecimento ali então essa opção ela vem para nos ajudar uma ferramenta que o i food implementou ele já tinha falado antes né é uma semana atrás eles mandaram uma mensagem para mim aqui direto no aplicativo que iam colocar a implementar esse sistema de avaliação do restaurante dentro da do aplicativo do entregador então isso é muito importante para nós pessoal é o seguinte o que é eu quero até deixar aqui uma pergunta para vocês aqui se vocês achou interessante essa opção de avaliar o estabelecimento deixa aqui nos comentários aqui embaixo tá bom só o seguinte vocês que ainda não se inscreveram no canal se inscreve aqui no canal e ajuda nós porque vai dar aquela força bastante lembrando que nós estamos aqui é eu tô com aquela meta lá hashtag mil inscritos até dezembro tá bom vamos tentar bater essa meta aí até dezembro pessoal muito obrigado pelos meninos que estão se inscrevendo aí recentemente foram muitas inscrições até agora vamos ajudar o canal vamos compartilhar comentar curtir vamos ver se a gente consegue bater essa meta tá bom abraço muito forte para vocês e até o próximo vídeo